MÚSICA MÚSICA Não atrapalha não MÚSICA Ka-kôp-kôp-kôp 2x1 Renato Eu quero 6, hein O empate, o jogo me dá 5 Boa, boa Sempre é 4 Olha o ponto Moledo ou Moledo Moledo Beleza, cara Aí, ó Gente, o pessoal que tá Interessado aí no Fute Mesa Procurar o nosso querido 6 Aqui ao lado, na tenda ao lado Lado esquerdo aqui da organização É uma nova modalidade esportiva Fute Mesa É a onda do momento Tipão, Fute Mesa Nosso grande amigo Sérgio Próximo jogo Tarzan e Zanol Maicon e Inácio Próximo jogo Tarzan e Zanol Maicon e Inácio Mais um grande jogo Aqui na Arena Da Praia das Castanheiras Bora, bora Bora, bora E aí Temた Dado E aí E aí Amém. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. As notas Tarzan Exanol contra Maicon. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Os atletas Tarzan Exanol contra Maicon e Inácio já podem aquecer o próximo jogo. Você tem a camisa do Cogó, aquela preta? Ficou bonita. Tem a preta que o pessoal fez por aí em homenagem a ele. Segunda-feira, estou mostrando a rede lá na Praia do Morro, 4 horas. Segunda-feira, 5 horas. Aparece lá, eu vou levar ela para o Cogó. Então, ficou lá direto para você passar lá no Cogó. Você vai vir para o Cogó, você vai vir para o Cogó. Não, não. Vou levar a segunda-feira. Segunda-feira, não. Então, ele vem, não vem ver aí. O Cogó, você vai vir para o Cogó. Eu vou vir para o Cogó, você vai vir para o Cogó. Não, eu vou levar ela para o Cogó. É bonito. Eu vou levar para o Cogó. Eu vou levar para o Cogó. Não quer ver, porque eu me deram, entendeu? Eu não fico, cara. Eu não gosto de nada. No começo a não erra, gente. No começo a não erra, gente. Não. É, porra, né? Não. Lá amanhã, né? Entendeu? Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL